Bom, antes dos agradecimentos, eu quero me desculpar com a plateia, enfim, sobre o tema, um tanto deprimente para um fim de dia longo de vocês todos aqui, mas enfim, espero que a gente consiga compensar isso depois no coquetel, é sempre um prazer encontrar todos aqui no Ibraque, a agenda sempre muito rica, por isso agradeço imensamente o convite do René e o prazer dessa oportunidade de partilhar a mesa com a Daniela e com o Alberto, grandes interlocutores. Bom, eu parto também de dados que já foram comentados hoje sobre essa intensidade dos trabalhos no sistema de solução de controvérsias da OMC e a partir dessa fala do Fernando de Mateu, enfim, o quanto que foi o estopim em 2014, até por uma acumulação de casos em várias instâncias ali, e que isso reflete, claro, o próprio sucesso do sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio e que se torna no que é chamado da Joia da Coroa hoje, que começa a ficar em risco, tendo em vista todos esses desafios institucionais internos da organização para lidar com todo esse desafio, e isso a gente remonta, enfim, desde a Constituição da Organização Mundial do Comércio, quando se criou esse sistema que trouxe muita inovação, inclusive os advogados para trabalhar ativamente no sistema de solução de controvérsias do sistema multilateral. Essa previsão de que haveria uma revisão a partir, enfim, do seu uso, até os anos 2000, início dos anos 2000, e que foi estendido com o mandato da Rodada Doha para até 2003, 2004, e que esse assunto se perde, enfim, diante de todo o cenário, não só da própria organização e levar adiante do mandato da Doha, mas as crises econômicas e, então, a reforma institucional, enfim, ali, que não acontece no sistema de solução de controvérsias da OMC. Então, o que eu pretendo trazer é um pouco de como que esse caso, que é o Plan Package, está sendo afetado por esses desafios atuais do sistema, e como que ele também trouxe novos desafios para o sistema da OMC. Eu vou também fazer uma análise muito próxima dessa colocada pelo Alberto. Eu vejo esses desafios em três vertentes, uma primeira vertente administrativa, e que eu vou passar depois ao longo do caso, todos os sistemas, uma vertente procedimental e uma vertente material do próprio conteúdo em si. Várias das questões foram tocadas em outros assuntos, ou em relação a esse mesmo caso, pela Daniela aqui, e eu vou retomar no caso. Para quem não conhece o caso do Plan Package, ele é uma medida que a Austrália aprovou com esse Plan Package Act em 2011, para padronizar as embalagens de cigarro, procurando torná-las menos interessantes para o consumo, menos atrativas para o consumo. Então, se a gente recuperar o histórico do que foram essas embalagens de cigarro, e não só as propagandas antigamente, mas a gente tinha uma projeção muito forte nas embalagens do produtor e do próprio produto, que era o cigarro, e crescentemente começam a haver anúncios sobre a questão do prejuízo à saúde que pode acontecer pelo consumo desse produto. Até que a proposta do Plan Package é essa penúltima figura, em que se projeta toda a imagem de dano à saúde pelo consumo do cigarro. Essa medida da Austrália, ela está baseada nessa convenção, quadro mencionada pela Daniela anteriormente, de controle do tabaco, dos tabacos, que já tem 180 partes, é uma convenção, enfim, como qualquer convenção, ela depende para quem não a assinou desde o início, ela ainda tem um processo de acessão, então não são todos os 180 que já assinaram, tem 168 dos países que assinaram. E no artigo 13 dessa convenção, há a previsão de que os membros vão restringir publicidade, outras formas de promoção e propaganda. Mas, no que é conhecido como guideline do artigo 13, que é conhecida como uma decisão não vinculante para os membros dessa convenção, que está previsto que os membros podem, então, fazer o uso dessas embalagens lisas. Então, existe uma, enfim, não só um recurso a uma regulamentação de um outro regime, mas também em relação à natureza das regras dentro desse regime, que estão sendo invocadas para a exceção no regime de soluções de controvérsias. Esse é um caso, também, só para a título de informação, que teve demanda dentro dos tribunais, no próprio judiciário da Austrália, e aqui a gente vê quem são os grandes protagonistas, as empresas que estão preocupadas com essa projeção. Mais um caso na área de investimentos, recorrendo ao acordo de investimento Hong Kong-Austrália, pela Philip Morris, que está em andamento ainda, e cinco casos que são levados ao sistema de solução de controvérsias do OMC, por diferentes membros, e que vão invocar as violações de regras dos acordos TRIPS, TBT e do próprio GAD. O que esse caso traz, então, de novo para o sistema de solução de controvérsias? O primeiro tema é o incremento do número de atores. Esse é o caso que envolve o maior número de membros do OMC até hoje, depois do caso Bananas. Ele tem 41 membros que são presentes hoje no caso, sendo demandada a Austrália, os demandantes Cuba, Ucrânia, Honduras, Indonésia e República Dominicana, praticamente, ou produtores ou comercializadores do tabaco. E, como terceiras partes, existe um rol muito grande de atores que compreendem desde membros que são países desenvolvidos, a membros países em desenvolvimento, membros que já usavam o sistema e membros que não são tradicionais ao sistema. Então, isso se coloca, de alguma forma, como um desafio administrativo, ali, para o Legal Affairs, que tem que lidar com esses novos atores, que estão explorando e conhecendo o sistema, como é o caso de Cuba, que é o segundo caso que Cuba leva ao sistema do OMC, República Dominicana também. Enfim, esses são os novos agentes que aparecem e começam a ter essa experiência. Aqui, eu vou colocar em vermelho, aqueles que estão tendo menos experiência e estão trabalhando agora. Uma outra questão que aparece é qual é o papel das terceiras partes, considerando esse conjunto de 36 países que estão interessados em acompanhar o processo, e isso acontece desde o nível de consulta, o quanto não é claro ainda nos procedimentos, o quanto que as consultas têm que ser abertas às terceiras partes. Não houve uma reclamação, enfim, nos registros do OMC explícita sobre acesso às consultas nesse caso, mas em vários outros casos isso já aconteceu. E o que foi possível observar da análise dos registros das minutas do sistema de solução de controvérsias é que quem tem se manifestado efetivamente como terceira parte são aqueles países que já usavam o sistema de alguma forma, como é o caso do Brasil, Uruguai, então são países que se manifestam com mais frequência. Mas, enfim, a parte do procedimento do painel pode abrir novas questões sobre o papel que as terceiras partes vão ter, inclusive em relação a um dos temas que tem um gráfico interessantíssimo, que é o aumento do volume de informações que estão presentes no processo. A extensão das submissions é um tema hoje, e também dos anexos, são considerados os anexos têm em média 300 páginas, ou seja, isso traz uma demanda não só grande para aqueles que estão analisando o caso ou participando do caso, mas também aí uma outra questão muito prática do dia a dia, que é a tradução do material no processo. Nesse caso, como a gente tem três dos demandantes, que são hispanohablantes, a gente vai ter um processo de tradução muito grande, e o que, pelas estimativas da OMC, a tradução de cada página acaba custando em torno de 300 francos suíços. Ou seja, o custo desse processo tende a ser muito alto. Aí há uma outra questão, que é a limitação do staff, que passa por uma crise interna da Organização Mundial do Comércio, no plano de carreira, em conseguir manter talentos trabalhando por lá, até o fato da previsão, do fato de não ter sido previsto uma dedicação em tempo integral, nem por parte dos panelistas, nem pelos membros do órgão de apelação, e isso tem limitado a sua dedicação aos trabalhos por ali. Isso, decididamente, influencia em alguma coisa muito importante para advogados, que é prazo. Ou seja, a eficiência sempre foi um tema muito invocado pela OMC, inclusive em contraposição a outros sistemas de solução de controvérsias, como no caso do NAFTA. Enfim, a OMC sempre conseguiu ser mais rápida, o tempo médio do NAFTA, se não me engano, são dois anos. Enfim, na Corte Internacional de Justiça chega a mais de dez anos. Mas a OMC sempre se colocou com essa vantagem e hoje essa vantagem se coloca em risco. Depois, passando um pouquinho para a dimensão procedimental do caso, esse é um caso que, então, se inicia em 2011, já com a discussão do tema nos comitês e conselhos na Organização Mundial do Comércio, em relação a essa medida da Austrália, especificamente. Em 2012, a gente tem o primeiro pedido de consulta oficial pela Ucrânia e começa a movimentação pelas terceiras partes, aqui em 2012, quando Anduras também apresenta o seu pedido e, na sequência, a República Dominicana. O movimento para 2013 é que começa a trazer os desafios do próprio caso para o sistema de solução de controvérsias da OMC. Outros membros da OMC começam a pensar em políticas similares e essas políticas passam a ser discutidas nos comitês de TRIPS e TBT, como é o caso da Nova Zelândia, da União Europeia, da Irlanda. E, na sequência, a gente também tem os pedidos por Cuba e pela Indonésia. O movimento de 2012 a 2013, o que se ocupa é, desde o primeiro pedido de estabelecimento de painel pela Ucrânia, em 31 de agosto de 2012, até o estabelecimento definitivo, que foi em abril de 2014, foram 20 meses. Tem vários elementos que performaram um trabalho aí para esse retardo, mas o fato é que essa delonga, enfim, repercute hoje na mídia como um dos grandes problemas aí do funcionamento do sistema. E isso tem, não no caso específico da Ucrânia, mas depois em relação ao pedido que foi feito por Honduras em 2012, depois só representado no final de 2013, que é qual é o tempo que deve-se ter entre a primeira apresentação para a solicitação do estabelecimento de um painel e a segunda solicitação, que é uma interpretação do artigo 6.1. Por quê? Honduras apresentou o pedido para estabelecimento de painel e depois não o reapresentou na reunião seguinte do órgão de solução de controvérsias. E aí a Austrália, curiosamente, reclamou. A Austrália falou, não, mas ela deveria ter pedido logo na sequência, porque há uma expectativa, pela linguagem do 6.1, que busca a celeridade do processo, de que o demandante interessado vá apresentar na reunião subsequente em que não foi aceito o primeiro estabelecimento do painel, que, inclusive, foi rejeitado pela própria Austrália. Enfim, não há... O órgão de solução de controvérsias resolveu respeitar a inécia das partes, cabe às partes decidir qual é o segundo momento para a reapresentação, mas esse é um tema em aberto, enfim, que vocês podem enfrentar em futuros casos, esperamos, no sistema de solução de controvérsias da OMC. Mais à frente, os movimentos de 2014 e 2015, o que a gente observa é, novamente, essa movimentação, e depois eu vou chamar a atenção do porquê nesses outros comitês e no conselho de TRIPS, que traz um índice histórico de um a dois anos para o painel até ele se estabelecer e ser efetivamente composto em maio do ano passado. Os trabalhos do painel começaram até o estabelecimento de uma agenda de trabalho que chama a atenção, primeiro, para o agrupamento dos casos, com base no artigo 9.3 do Entendimento de Solução de Controvérsias, depois, há uma relação direta com o debate dos casos nos outros comitês e conselhos, porque o que aconteceu foi que, durante as reuniões dos conselhos e comitês sobre regulamentações que outros países pretendiam implementar, como o caso da França, o conselho deu a orientação desse país para esperar para implementar essa política pública até que se fosse resolvido o caso da Austrália. A Austrália reclamou sobre essa posição no conselho de TRIPS e nos comitês de TBT porque isso estaria prejudicando a sua própria posição no sistema de solução de controvérsias, em que ela poderia ter, inclusive, outras partes interessadas na resolução do caso. Então, isso mostra quanto os comitês e conselhos da OMC estão tentando impedir a implementação de políticas públicas, ou seja, não é só que as políticas públicas estão sendo analisadas lá na frente no sistema de solução de controvérsias. Não, elas estão sendo discutidas já em nível de comitê e conselho, pensando já em detrimento do que pode ser decidido com o caso em andamento no sistema de solução de controvérsias da OMC. Acho que isso só chama a atenção para a importância dos trabalhos. disso, eu sempre tento chamar a atenção dos meus alunos, mas todo mundo acha muito cansativo olhar as atas de conselhos e comitês. E, enfim, tem essa preocupação sobre extensão, de novo, de submissions e do prazo, que já foi negociado com as partes, que o caso vai, não vai, o relatório não vai sair antes de meados de 2016. Ou seja, a gente vai ter um ano, pelo menos, de trabalho do painel sobre o caso. Aqui, uma outra questão que eu não vou me deter em virtude do tempo, que aparece nesse caso, que é a análise de questões prejudiciais, que foi trazida pela Austrália em relação a quatro das cinco demandas, só não foi feita no caso de Honduras, mas em relação a uma análise prévia pelo painel sobre questões que poderiam prejudicar a sua análise mais adiante. Acho que esse é um tema interessante, porque isso não está definido nos procedimentos do entendimento de solução de controvérsias, e tudo, então, que deriva dessa prática no OMC é resultado da jurisprudência. Só para reforçar o início da fala do René. Em termos de questões materiais, no terceiro elemento do tripé, esse outro desafio, que é essa aproximação da agenda de outras organizações, para a OMS, o combate ao tabaco é um dos grandes lemas da sua agência, da sua agenda, colocando a frase, enfim, eu lamento pelos fumantes aqui, mas, leading death, illness and impoverishment, ou seja, é uma agenda ampla, porque coloca justamente os dados de que o tabaco mata 50% dos seus usuários, 6 milhões de pessoas por ano, com a estimativa de que vai chegar a matar 8 milhões de pessoas nos próximos 5 anos, 600 mil dessas vítimas são fumantes passivos, e o fato de que 80% dos fumantes vivem em países de renda média e renda baixa. E isso é um pouco evidente em relação a quem são os demandantes nesse caso. Então, isso já traz a relação com outras convenções multilaterais, como é que a OMC vai lidar com isso, mas também um próprio desafio dentro do TRIPS. A OMC tem a declaração de Doha sobre TRIPS e saúde pública, no qual, curiosamente, um dos demandantes, que é Cuba, foi uma das grandes líderes. Cuba foi um dos grandes líderes na declaração de TRIPS e saúde pública. Então, tem um incômodo entre os próprios membros sobre posições que anteriormente eles assumiram no âmbito da organização, numa visão mais progressista de incorporar temas de proteção à saúde e de um tema comercial nessa agenda. E começa a aparecer uma linguagem nova na OMC, que é como que a OMC vai lidar com os global concerns, ou seja, um reconhecimento da própria organização como esse tribunal mais acionado e com tanta relevância no sistema internacional. Aqui, só para trazer, enfim, o que esse caso traz, não é só a saúde de uma forma geral dos seres humanos, mas a saúde do próprio sistema de solução de controvérsias. O Roberto Azevedo foi à reunião, curiosamente, do órgão de solução de controvérsias em setembro passado. Enfim, acho que isso nunca tinha acontecido antes, do diretor-geral ia a uma reunião muito atrás. Para lidar com esses temas com os membros. E a demanda foi justamente, num primeiro nível, são medidas gerenciais, como que o diretor-geral vai lidar com o secretariado e solicitando a colaboração dos membros, ou seja, diminuam suas submissões. Vamos deixar de reclamar tanto pelas traduções, como tem sido o caso dos hispanohablantes, e, sobretudo, o México, o grande demandante. Para que os trabalhos possam ser possíveis, há também uma reorganização interna dentro da OMC, no secretariado, procurando realocar pessoas que estão trabalhando em outras divisões para ajudar o legal affairs na assistência com todos os casos. E esse pico que aconteceu em 2014. Também pode-se colocar uma necessidade de implementar e avançar com um relatório que o Alejandro Rara teve, muito interessante, apresentado em 2012, que, na verdade, foi uma consulta aos membros do OMC sobre quais são as suas dificuldades no sistema de solução de controvérsias do OMC. Ele resolveu focar justamente no funcionamento de painel e tem uma série de propostas ali que podem ser retrabalhadas e são, certamente, mais atuais do que aquela agenda antiga, aberta em 2005, para a reforma do sistema. Então, essa agenda de reforma e de revisão do sistema de solução de controvérsias também tem que ser revista. Enfim, eu fecho aqui só colocando o quanto que esse caso do Plan Package ressalta esses desafios que estão sendo apresentados desde a manhã de hoje e o quanto que ele, certamente, aportará novos desafios nessa agenda de trabalho que vai se abrir aí para 2016, 2015, 2016 e, certamente, com apelações. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos